Bateria de remédio que essa boiada aqui tem que engrossar agora, já revelamos os boi que pula, agora é o tratamento, vamos, 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 galera, seguinte, os garrotes estão aí, tá vendo, eles estão gordos, mas como tá trabalhando bastante, eles tem que aumentar o pico de anenalina, de aterose dele, aumentar tudo neles, e pra isso vou revelar os remédios que eu vou usar, pode usar, bom galera, o resultado é do teu esforço, né, fazendo remédio na boiada aí, tem que fazer, tem que cuidar, a gente trabalha e faz desse jeito, é o melhor que tem. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus, galera, eu sou o Carlos Jordan, a Cica chegou e eu continuo aqui trabalhando firme e forte no mundo do rodeio e no agronegócio na pecuária, e é o seguinte, nossos coros de rodeio estão ali, as máquinas que revelou o origami, acabou de passar, na verdade, Ragnarok aquele, astro, fake news, profeta, o rodeio fica, é, tem mais? O pó de pá, origami e o biseu do gordinho Nescau, que falou lá também tá ali, a gente vai tocar ele agora pra fazer uma bateria de remédio, por quê? ou, 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 e, fica aí que eu vou lá, bateria de remédio que essa boiada aqui tem que engrossar agora, já revelamos os boi que pula, agora é o tratamento, vamos, 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 ou, vamos, 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 agora galera, eles precisam de um tratamento, que é o tratamento de engorda e os remédios que estão aqui dentro, que eu vou revelar para vocês, o remédio que realmente engorda, que faz o boi de rodeio ficar grosso, bonito, saudável e forte, e dá um resultado rápido em pouco tempo, trato, ração balanceada, comida e remédio, vocês vão ver, está tudo aqui, nessa sacola, vários tropeiros usa, muita gente não gosta de revelar, mas eu vou revelar, bora, bora, ou, 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 porque aqui em casa, não tem segredo, bora, ou, 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 vamos, 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 farぶu aí, fake news, vamos, fake news, vamos, fake news, vamos, vamos vamos fake news vamos origami vai vamos profeta vamos profeta vamos fake news vamos curral origami vamos vamos curral vamos profeta profeta vamos profeta vamos agnerok fake news vamos oh curra vamos curra vamos oh a é galera a gente toca o boi por aqui e a grama tifton que a gente usa certo e aí vixi o boi do O gordinho já saiu lá na cana. E aí a gente tá tratando deles com ração, certo? Touro, também com fila de capim e capiaçu, que é desses fila aqui. E agora a gente fazer esses remédios aqui pra fortalecer, pra engordar, pra dar agilidade e aumentar o pico de heterose e adrenalina desses touros. Vamos lá, vocês vão ver. Galera, seguinte, os garrotes estão aí, tá vendo? Eles estão gordos, mas como tá trabalhando bastante, eles têm que aumentar o pico de adrenalina e de heterose dele, aumentar tudo neles. E pra isso eu vou revelar os remédios que eu vou usar. Pode usar. Bom, consulte o médico veterinário, né? Mas como eu já consultei, um é esse aqui, ó, Roboforte. Pessoal, um remédio muito bom, esse tipo de animal atleta, certo? Combinado com esse outro remédio aqui, que eu sempre uso, Catofos da JA. Top, galera, os dois remédios aí, ó. Quem tanto tem cavalo, boi de rodeio, quem conhece já sabe que é o brabo. Então a gente vai fazer um estouro de rodeio aí e a gente vai ter um ótimo resultado, os dois combinações juntas, tá? Toda vez que pular, uma vez por semana, eu vou estar fazendo os remédios, aumentar o grau de heterose dele, de... Bom, eu não sei especializar não, mas o médico veterinário avaliou os animais, recomendou, receitou e é isso que a gente vai fazer. Bora lá. É isso que os atletas fazem, né, galera? A gente já combinou uma ração perfeita, que tem a quantidade aí de 22% de proteína, com esses remédios aí, vocês vão ver o bicho pegar, hein? Vamos lá, eu vou encher aqui o vidro. Vocês vão acompanhando, não é fácil fazer o boi de rodeio, faz tempo que eu estou em busca do touro campeão, vocês viram aí, muitas gente que entende do mundo do rodeio, sabe que não é fácil, mas a gente já tirou o praga de sogro, é o boi velho barreiro, e a gente vai tirar mais boi aqui, porque nós estamos focados, e demora, mas a gente acha. Viu que a gente achou um touro novo também do Marildo, fazendo ele rico, e vamos trabalhando com isso. Galera, vamos lá, esse boi aqui é bem brabo, brabo ele, né, Cupim? Ah, ele é brabo, hein? Isso aqui tem a mão no chifre? Ah, ele vai dar um centavo para trás aí, mas... Uh, uh... Do outro lado dele. Quem fala aqui do lado de cá? Uh, um, dois, três, quatro. Cupim, deu bom esse. Aí. Eu não queria soltar esse boi, mas você fala que é bom soltar? Tem o outro remédio, mas aí tem que... Não, só tem um revólver. Você fala por causa de fazer? É, mas não vai ter jeito. Não, solta. Galera, ó, o boi brabo, ele deixou fazer, são 20ml, que a gente vai fazer toda semana, durante as montadas, e a gente vai levar. Espero que essa semana vai pegar esse boi aí, tá bonito aí, ele tá gordo. Outro boizinho campeão aí, que a gente gosta. Profeta, uh, vamos ver se ele vai deixar, né, Pim? Vou colocar ele para frente. Profeta, uh. Talvez não, se ele entre. Uh. Vamos ver, não pode machucar nós. Uh, profeta. Uh. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, pegou. Bem, mas... Vaza um pouco. Acho que foi tudo certo. Não vai arrasar. Pode ir, Pim. Profeta, uh. Olha só como usa Esse serinho tava em tira Vai mesmo Esse galera é o robô forte Pode fazer que é sucesso Todos os tropeiros usam aí Ninguém conta, mas A gente tá contando segredos Fake news Fake news Fake news Fake news Fake news Ó o astro vai passar Fake news Vem Vem, astro 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 Fechou Aí galera O astro é uma maquininha também Um boi novo A gente gostou muito desse boi Fazendo bastante resultado pra nós E um boizinho bem bom de mexer Vamos lá pro tratamento dele Astro O astro Uh, 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 uh Ua, uh, uh, uh Um boi doq todo mundo inteiro o Felipe News é um boi que particularmente eu gosto o boizão bem grande e lento eu creio que uma hora vai ficar bom mas precisa muito ainda melhorar que me usou que me usou um pouquinho mas foi já foi bom agora as máquinas do lado de lá que vamos lá aí galera vamos lá vamos lá no princípio aí os outros todos aqui tá o origami bipolarzinho ragnarok e radical pode para o serviço bem feito os bônus torrar é isso é tal trinco vai lá que eu seguro e aí pode puxar por aí né vai então vai ficar por aqui mesmo isso por aí mesmo O O O O pode passar O foi cupim, foi bem feito, você é brabo galera, vocês acham que é fácil mexer com o bodeio? tem que ter vontade, disciplina e sabedoria é isso é ultimately o que é? 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 o que. o que é? o que é? você olha só, eu que é? o que é? é mas sempre foi mais finão né agora a gente vai fazer um tratamento de top o orgânico orgânico lá em orgânico o tomara que não sente pessoal tá acabando mas tem uma passada em tudo mundo mais um boizinho brabo esse aqui é brabo bipolar esse é ligeiro em já ligeiro que ele é brabo 3, 4, acabou também talvez pode trocar ele de lado é talvez não só com a porteira aberta ele assim é bom mexer com ele assim é o polar vou falar vou falar e aí deixei ele ver a cor que é aberto aí para ele até bom agora para o Ragnarok pode fechar a porteira fala aí eu já tá querendo entrar isso que ele vai de volta e agora falta o brabo máquina ou Ragnarok eu tinha promessa hein galera seu problema nosso o rádio esse boi é brabo Ragnarok e eu não tenho coragem muito, Copim, gosto desse boi cara, o mais que eu gosto é esse é o mais bonito de todos né, ele é mais que eu tô indo pulo em, pra acertar igual fez ontem só pega para ele só hein, uma dosagem do Ragnarok, remédio Ragnarok, ele é bravo já, Ragnarok, tirei para frente, Ragnarok, para frente, Ragnarok, ele não tá bom para fazer o serviço Ragnarok, vamos, vamos, vamos boi, vou tentar, mas não tá bom não hein, Ragnarok, Ragnarok quando ele põe a cabeça para trás, é a hora que você pegar, mas é pior que ele encorra lá, estoura o remédio aí, você coloca, faz desse lado aí ó, do outro lado, desse lado? é, a hora que ele, ó, enfiou a cabeça para trás, você coloca vamos pegar ele, vamos ver, vamos pegar ele, vai, vamos ver, Ragnarok, só deu três, Copim, tá bom né? é o boi que eu mais gosto, deu três aplicação, e foi três cheio, vai, solta eu sou trinca aí não pode apertar a hora que você quiser ele é coeficiente em ele pega eu aqui ele aprendeu não sei se ele aprendeu ele é ligeiro em galera viu aí a outra bateria é esse aqui é o catafoz da j a saúde animal agora a gente já mudou os bois de lado vamos fazer o catafoz remédio excelente vamos trabalhar com esses touros em fazer eles virarem atletas galera vamos lá vamos lá mais um boizinho agora um tratamento que vai engordar os meninos o o seu pode para desse lado agora que não foi feito o perigo quebrar pinta é uma fera em o perigo azar visão brabo é assim é a nossa não foi feito pode para ou pode falar vem pode parar e aí galera e a molecada tem coragem de montar nesses touros e eu não tenho coragem não tá não só gosto mesmo de criar e cuidar porque montar não é comigo vamos ver se nós fechamos a cabeça deles que eles perigoso virar né apertar mais o pt é grande o pt o que é o cliente o cliente que a pessoa ele abençou já foi ele 아� csak ó o que a pessoa se não do e aí pode soltar origami ou e aí e o trabalho falta bastante boi do lado de lá e assim mesmo acho que leva a perfeição resultado vem galera não pode desistir remédio é caro é mas eu tenho que tomar remédio e faz parte do processo deles aí a galera os brabos aqui tá ligando o agnarok bipolar tem um medo esse boi o agnarok o agnarok o agnarok e vai vir com a cara hein galera vou fazer aqui nos dois mesmo que já entraram e ele se escorou aqui então até melhor para mim mais o que que nisso que nisso não dá ruim para fazer o que acabou também foi foi também para soltar bom galera o resultado do tamanho do seu esforço né fazendo remédio na boiada aí tem que fazer tem que cuidar a gente trabalha e faz desse jeito é o melhor que tem pronto galera fizemos os remédios todos os touros todo pronto de acordo com o veterinário pode soltar aqui não é bom tirar aqueles jogos da arena agora pode ir junto então vai você acha que não pode junto o pois não é o coronel bora lá que é o último o profeta bom galera então esse foi o vídeo de hoje fizemos aí nosso melhor não é o melhor do mundo mas é o nosso melhor estamos tratando com cirro tratando com raça de qualidade remédio qualidade daquela semana tem pega de novo então não pode desistir se viu é o boi como está pulando foi feito tudo isso aqui em casa a gente aprendeu com ele e vamos replicar essa boiada e demora mas a gente chega lá desistir jamais até o próximo vídeo se foi pulando acompanha da o like se escreve valeu o o o o o